Despertei hoje cheio de um mal-estar que não sei de onde me veio. Nada ocorreu que o determinasse. Ontem vivi um dia igual a todos. Não tive nem mesmo uma questão com o coletor. Por que não estou satisfeito? Não sei. E quem o poderá saber? Há em nós tanta coisa misteriosa, tantos sentimentos cujas origens nos escapam que me esforço em vão por explicar este meu atual estado d'alma. De uns tempos a esta parte, acontece-me isso a mil dadas vezes, ou seja, frequentemente. Tudo vai correndo normal, os dias com o mesmo enfado de sempre e as noites serenas e plácidas. Entretanto, esta manhã, ou aquela manhã, ergo-me e olho pela janela aberta, o rio que desliza lá embaixo, ensombrado de melancolia, cheio de lacidão, com maus desejos passando-me pela cabeça. Penso, não sei porquê, que é este meu livro que me está fazendo mal. E quem sabe, se excitar recordações de sofrimentos, avivar as imagens de que nasceram, não é fazer com que, obscura e confusamente, me venham as sensações dolorosas já semi-mortas? Talvez mesmo seja angústia de escritor, porque vivo cheio de dúvidas e exito, de dia a dia, em continuar a escrever. Não é o seu valor literário que me preocupa, é a sua utilidade para o fim que almejo. Bom, aqui eu tenho várias digressões para fazer. Por que não estou satisfeito? Não sei. E quem o poderá saber? Ele mesmo, já no mesmo parágrafo, ele mostra por que ele está insatisfeito. De alguma forma, essa escrita está o incomodando. Lembre-se, é algo análogo ao que o Dom Casmurro faz quando ele decide escrever o Dom Casmurro. Santiago decide escrever o Dom Casmurro. Ele não consegue chegar a um determinado estado de espírito, estado de espírito esse que é atar as duas pontas da sua vida, e ao escrever ele faz essa tentativa, uma tentativa que efetivamente consegue o transportar para aquele tempo. Não só transportá-lo para aquele tempo, mas transportar-nos para aquele tempo. Aqui também é uma coisa, não sei se você concorda, análogo acontece. Você vê, lembre-se, no capítulo anterior, no capítulo 5, o Isaías Caminha foi preso. Então, não só ele recorda toda essa injustiça, como nós, ao estarmos lendo ali, nós sentimos a revolta, a dor dessa injustiça. Não só o Bentinho recorda o beijo, o primeiro beijo de Capitú, lembra daquela cena do Dom Casmurro, em que ele está arrumando, fazendo tranças no cabelo dela? Então, não só ele consegue provar, mais uma vez, a doçura daquele momento, como nós provamos a doçura daquele momento. E aí, ele coloca uma outra questão. Olha, talvez mexer nesse tipo de coisa seja algo muito perigoso. Vai trazer a melancolia novamente. Na minha opinião, há dois tipos de modos de revisitar o passado. O primeiro modo é aquele em que você já está de bem com este passado. Então, você vai sentir ali aquelas emoções, mas é quase como um prazer estético, um prazer de ler ficção. Então, você sente, por exemplo, uma menininha, eu era jovenzinho, uma menina partiu o meu coração. Se eu efetivamente superei toda essa situação, ao lembrar, eu sinto aquela dor de ter o coração partido, mas aquilo não me atinge enquanto eu, adulto, de 36 anos. Por quê? Porque, de alguma forma, aquilo já foi resolvido. Mas, se por um outro lado é uma ferida aberta, aí acontece mais ou menos o que o Freud vai chamar de recalque. Então, você tem ali uma coisa que você não conseguiu resolver. Você nunca recuperou a tua autoestima por conta daquilo que fizeram com você. Então, no meu caso, a menina terminou comigo. Toda vez que eu revisito aquela memória, primeiro de tudo, o meu impulso é não revisitar. Por isso que é recalque. Você coloca lá na parte mais profunda do teu ser, fecha lá e espera que aquilo ali não saia. é claro que é uma estratégia idiota porque aquilo de algum jeito vai te influenciar. Mas, aí, se eu tenho a ousadia de revisitar, aquilo vai me atingir agora. Então, tudo depende disso, depende de quão bem resolvido você está em relação àquilo. Nós temos que nos perguntar aqui e, por causa disso, nós temos essa digressão de agora. se o Isaías Caminha, esse que já se retirou, já não mora mais no Rio de Janeiro, esse que já está isolado, já é um escrivão. Se esse Isaías Caminha, ele está ok com, por exemplo, os preconceitos que ele sofreu do Rio de Janeiro. Como, por exemplo, a injustiça do policial. Como, por exemplo, a revolta de saber que se ele tivesse dinheiro ali, ele conseguiria comprar testemunhas e documentos. Ele já está ok com isso? Ok não quer dizer que não existam mais essas injustiças. Ok está querendo dizer que ele sabe o que fazer com isso. Ah, deixa pra lá. Ah, eu estou fazendo a minha parte para lutar contra isso ou sei lá o que. Bom, e aí uma frase que eu gosto bastante nesta parte, tudo vai correndo normalmente. Os dias com o mesmo enfado de sempre e as noites serenas e plácidas. Perceba que são os dois lados da mesma moeda. Então, ao mesmo tempo, bom, se você quer noites serenas e plácidas, você tem que ter, vem no mesmo pacote, os dias enfadonhos, os dias que demoram para passar. Continuando. Quem sabe se ele me não vai saindo um puro falatório, ou seja, esse livro aqui. eu não sou literato, detesto com toda a paixão essa espécie de animal. O que observei neles no tempo em que estive na redação do O Globo foi o bastante para não os amar, nem os imitar. São, em geral, de uma lastimável limitação de ideias, cheio de fórmulas, de receitas, só capazes de colher fatos detalhados e impotentes para generalizar. Curvados aos fortes e às ideias vencedoras e antigas. Adstritos a um infantil fetichismo do estilo e guiados por conceitos obsoletos e um pueril e errôneo critério de beleza. Aqui nós temos que, novamente, separar as coisas. Primeiro, uma coisa seria os antigos critérios de beleza. Os antigos critérios de beleza. Nesse quesito, se fosse só isso, a crítica que o Isaías Caminhei está fazendo não nos seria atraente. Por quê? Porque, ora, os antigos critérios de beleza, Homero até hoje é belo. mas eu acredito que a crítica não está nisso. A crítica está em uma determinada fórmula e aí pode ser tanto uma crítica ao tradicionalismo, ou seja, eu tenho que seguir aquela fórmula bem bonitinha, quanto a qualquer outro movimento. Nós estamos falando muito mais de um modo de se portar perante a beleza, que é um modo de fora, um modo de copiar a sua aparência, do que o fato de ser mais tradicional de hoje, e eu acho que o Isaías Caminha concordaria comigo, nós temos essa fórmula de quebrar como é que é? Quebrar com todos os paradigmas, né? Eu sou um artista, por que eu sou um bom artista? Porque eu sou totalmente inovador, o que eu estou fazendo nunca ninguém fez, isso é um... E aí você tem milhões de artistas com essa mesma postura, o que eu estou fazendo nunca ninguém fez, só com uma pequena variação, né? Um coloca a banana na parede do museu, outro descasca a banana, o outro faz uma pintura com fezes, o outro escreve um romance em que o começo é o final, e aí vem com esse monte de invencionice, né? É a mesma coisa, todos eles estão vendo a beleza de fora, só que modernamente a beleza, pra atingir a beleza você tem que chocar, você tem que, né? Como é que é? Blow your mind, né? Uau! Nunca esperava isso. E antigamente você tinha aquelas fórmulas, né? O difícil é penetrar na beleza e ter a obra de arte como uma mera consequência dessa visita.